Vem comigo! Vem comigo! Quero ouvir você cantando! Quantos aqui eu tenho, os olhos velham de pé? Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram o inverno, outros velham? Rolando para os caídos secos dos salvos da minha mão Chegando a cabeça da porta do espalhão A folha do nome toca e o medo da solidão Vem comigo! Meu companheiro desama no cantador E o pacarula vai com o lento dizendo no seu amor Chama a voz! Chama a voz! É como o ventre da porta da primeira A dança toda vermelha O olho trago da primeira A dança toda vermelha É como o ventre da porta da primeira A dança toda vermelha O olho trago da primeira Cantando a primeira A dança toda vermelha Os olhos eram de fé Quantos homens esperam o inverno Meu amigo Os olhos caídos secos dos solos da minha mão Vem jogar comigo, vem jogar comigo, vem Pela mente de cabeça da porta do carão A folha do nome toque o medo da solidão Vem jogar comigo, vem jogar comigo 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.